Fala galera, vamos para Tóquio, graças a Matheus Cunha, joga muito, artilheiro do pré-olímpico com 5 gols Agora foi para o Hertha Berlin, ele que foi revelado pelo Curitiba, foi depois para o Sion da Suíça, fez 10 gols em 30 jogos Chamou a atenção do Leipzig, lá ele fez um golaço com o Correio Puskas, depois você digita aí Matheus Cunha golaço no Youtube ou no Google, que você vai ver um golaço E aí chamou a atenção do Hertha, que é o novo endinheirado da Alemanha Seguinte, ele vai ser um grande jogador, eu acho, vai para a seleção principal em breve Porque ele tem características muito interessantes, além de finalizar bem ali, entre aspas como centroavante Ele também flutua a área, é rápido pelas pontas, passa muito bem, é inteligente no raciocínio e dribla Ou seja, tem muitas características num só jogador, se ele evoluir, manter a cabeça, tiver evolução natural Eu acho que vai ser um jogador dos tops aí, dos melhores Agora vamos falar de um cara que está puto, mas está nervoso, que é o Cristiano Ronaldo Depois que a Juventus perdeu ali para o Verona no final de semana A Inter de Milão é a nova líder do italiano E segundo o site Tutasport, site italiano, líder de futebol Seguinte, a declaração que ele deu é que ele está insatisfeito com a postura dos seus companheiros de equipe Não está satisfeito com como o time jogou contra o Verona Seguinte, o robôzão está puto, será que a galera está fazendo corpo mole na Juventus? Tem que ver isso aí, será que está rachado? Será que está banqueado com alguém ali? Vamos ver, né? E para finalizar, o Barcelona tem a pior defesa dos últimos 18 anos Talvez o seu time faça gols no Barcelona de hoje Porque é o seguinte, é vice-líder no Espanhol, ganhou o último jogo de 3x2 do Betis Mas tomou dois gols também, e tem tomando muitos gols Até agora tomou 28 gols na temporada na La Liga E o time do Barcelona que tinha tomado mais gols que isso foi só lá em 2002, 2003 Na época que o Van Gaal era treinador, tomou 30 ao longo da temporada Só que a temporada ainda falta muito para acabar, mas uns 15 jogos mais ou menos aí Vai tomar mais gols provavelmente E vai ser uma das piores defesas do Barça talvez nos últimos 20, 25 anos Lá atrás a galera não está segurando a bronca Tique Setinha também não está fazendo um começo de trabalho de encher os olhos Vamos ver como o Barça vai se virar aí Se vai tomar mais gols, será que a Champions vai ficar para trás O Espanhol também, a Copa do Rei já foi Vamos ver, mas hoje a defesa do Barcelona é uma peneira Quem que daria conta do recado ali talvez para reforçar essas águas? Ou os treinadores, tanto o Valverde quanto o Setinha Que não estão arrumando ali aquele setor Enfim, mande sugestões de pauta Curte aqui que é muito importante para a gente A gente se vê na próxima E é isso aí Brindamos ao futebol aqui no Futebol Pub Um abraço!